Olá amigos, Shalom Haverim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brasileiros de Raiz Judaicas. Estamos fazendo este vídeo em um modelo diferente, conforme anunciamos anteriormente sobre esta nova fase do nosso canal, onde comentaremos notícias relacionadas a Israel e acontecimentos no mundo relacionados às profecias bíblicas. Hoje vamos falar sobre a polêmica reforma que ocorreu no Jardim da Tumba, em Jerusalém e que está praticamente concluída. Daqui a pouco vamos mostrar como ficou. E também vamos mostrar um outro local, também no Jardim da Tumba, onde Ron White escavou na década de 80, onde encontrou o buraco onde foi fixada a cruz de Yeshua e alguns metros abaixo a Arca da Aliança, contendo o sangue de Yeshua, os dez mandamentos em pedras e um rolo da Torá, a Torá mais antiga do mundo. Sim, segundo o testemunho de Ron White, a Torá mais antiga do mundo está no Jardim da Tumba, em um cubículo na parte de trás da Arca da Aliança. O Jardim da Tumba, para quem não sabe, é o local onde está o túmulo de Yeshua e o Golgotha, descobertos pelo General Gordon no século 19. Pessoal, assuntos como a Arca da Aliança está no céu, onde citam Apocalipse 11, 19 como referência, e também Jeremias 13, 16, que fala que os judeus não se lembrariam mais da Arca da Aliança, eu já expliquei em outros vídeos. Apocalipse 11, 19 fala da Arca da Aliança Celestial, que serviu de modelo para a construção da Arca Física no deserto. E Jeremias 3, 16, fala sobre eventos futuros que ainda não ocorreram, ok? Bom, voltando ao assunto da Reforma, sobre esta Reforma também já falamos em outro vídeo. Este vídeo de hoje é um complemento do anterior, porém com informações atualizadas. Demonstramos que esta Reforma não foi no mesmo local onde Ron White escavou, conforme um boato criado no ano passado, por volta do mês de abril do ano de 2021, pelos tempos opositores da obra do Eterno. Já desmentimos este boato através do outro vídeo. Pessoal, antes de continuarmos, quero fazer uma observação para quem não assistiu o vídeo anterior. Eu preciso que vocês compreendam que estamos em uma guerra espiritual, onde as forças das trevas lutam contra qualquer evidência de que a Palavra do Eterno é verdadeira. E atacam os mensageiros do Eterno, que divulgam estas evidências. E estas forças, infelizmente, fazem uso até mesmo de pessoas que se dizem cristãs ou religiosas, como demonstramos no outro vídeo. Não é porque a pessoa fala de Deus, ou ensina a palavra, que isso significa que esta pessoa está em comunhão com ele. Isso é bíblico. Há muitos lobos vestidos de peles de ovelhas. A respeito da mentira, a Bíblia faz uma alerta, começando pelas palavras de Yeshua. Vós tendes por pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E a Bíblia também diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a gente vê pela Bíblia que quem profere mentiras e profere falso testemunho contra o seu próximo, como fazem no caso de Ron White, tem por pai Ha-Satã, o diabo, e não tem comunhão com o Eterno. Deixo estes textos bíblicos para vocês refletirem. Peço por gentileza que se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde falei sobre estas e outras questões, que assista para ficar por dentro daquilo que estamos dizendo. Vou deixar o link na tela ou na descrição abaixo do vídeo para você assistir depois, ok? Peço também que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva gratuitamente, ativando o sininho de todas as notificações. Não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso nos ajuda a entender se você está gostando ou não dos conteúdos que publicamos aqui, ok? Bom, como explicamos no outro vídeo, no ano de 2021, houve uma reforma no Jardim da Tumba, em Jerusalém. E um guia que trabalha lá, que é contra as descobertas de Ron White, criou uma fake news, uma notícia falsa, dizendo que o local onde ocorreu esta reforma, é o mesmo local onde Ron White escavou na década de 80, e que escavaram cerca de 15, 16 metros de profundidade e não acharam a Arca da Aliança. Porém, a IAA, que controla o setor de Arqueologia em Israel, ficou sabendo deste boato, e foi lá conferir se isso era verdade, pois eles não podem fazer escavações sem autorização, principalmente onde Ron White escavou, pois é uma área arqueológica catalogada, protegida. Então, a IAA foi até o Jardim da Tumba e constatou que a reforma não estava ocorrendo no local onde Ron escavou, e sim a leste, próximo à Rodoviária Árabe. Temos fotos do exato momento em que a IAA esteve no local, a fim de fazer a fiscalização. Também enviamos pessoas até o Jardim da Tumba para registrar, através de fotos e vídeos, aquilo que já sabíamos de que este guia estava mentindo, a fim de pôr em descrédito as alegações de Ron White. Daqui a pouco vou mostrar vídeos e fotos destes locais, ok? Esta não foi a primeira vez. Houve várias tentativas ao longo das décadas, por parte dos opositores, tentando desqualificar Ron White. E este boato, relacionado a esta reforma, foi apenas mais uma tentativa, porém fracassada. Não satisfeito com o fracasso de suas fake news, este guia pediu para alguns de seus parceiros divulgarem este boato, juntamente com outras informações que não condiz com a verdade, através de um vídeo no YouTube, o qual fizemos um vídeo-resposta, respondendo cada uma de suas alegações. Infelizmente, o vídeo que eles fizeram continua no ar e eles continuam o recomendando. Então, pessoal, para colocar a última pá de terra neste assunto, para sepultar de vez este boato, vou mostrar a vocês onde foi feita a reforma e como está o local após a conclusão desta reforma. E vou mostrar com mais detalhes onde Ron White escavou e vocês vão poder constatar que são dois locais diferentes e não o mesmo. Caso ficar alguma dúvida, você mesmo pode ir até o Jardim da Tumba e conferir pessoalmente o que estamos dizendo, ok? Bom, vou mostrar a vocês primeiramente um vídeo no Jardim da Tumba do ano de 2017, bem antes desta reforma. Para vocês que ainda não conhecem o local, se familiarizarem com o ambiente. Aqui por onde estas pessoas estão passando, tem esta calçada que vai até ao fim do Jardim. E do lado esquerdo, neste círculo, tem um deck, uma cobertura. Debaixo desta cobertura, a uns 6 metros de profundidade, está o local onde Ron White escavou na década de 80, onde encontrou o buraco onde a Cruz de Yeshua foi fixada e mais uns 6 metros abaixo, a Arca da Aliança. Daqui a pouco vou mostrar como é este local por dentro, ok? Então, prosseguindo até ao fim do Jardim, vamos até uma plataforma onde as pessoas subiam para ver a escarpa, que antigamente tinha uma aparência de caveira. Esta plataforma foi demolida e fizeram uma reforma neste local. Este é um jardineiro que trabalha no Jardim da Tumba. Ele teve um papel importante nesta ocasião na questão do trabalho de Ron White no jardim. Daqui a pouco vou falar sobre este assunto. Então, pessoal, esta plataforma foi demolida em 2021. Este é o local da polêmica reforma, onde disseram que escavaram 16 metros de profundidade e não acharam a Arca da Aliança. Sim, não acharam porque não é o local onde Ron White escavou, mas como demonstramos, o local verdadeiro fica no deck, na cobertura, antes desta plataforma. Então, as pessoas subiam aqui e viam a escarpa que tinha aparência de caveira e lá embaixo a rodoviária árabe. Hoje já não se vê mais esta aparência de caveira, mas antigamente era possível ver os dois olhos, um nariz e uma boca, lembrando uma caveira como relatado nos evangelhos. Golgotha significa caveira, crânio, região onde a Bíblia diz que Yeshua foi crucificado. Vamos continuar vendo o vídeo do ano de 2017, onde um grupo de turistas andam de um lado para o outro no jardim da tumba, à procura do local da crucificação encontrado por Ron White. Porém, os guias que trabalham lá não deram muitas informações, pois eles, como dissemos, infelizmente não reconhecem as descobertas de Ron White. Porém, aquele jardineiro que mostramos agora há pouco, percebeu que eles estavam procurando algo, então os guiou até o local correto, pois ele tinha conhecimento do trabalho de Ron White no jardim. Lá no final do jardim, vocês podem ver a plataforma que foi demolida durante a polêmica reforma. E aqui no lado esquerdo, temos o deck, a cobertura onde Ron White escavou. E mais tarde, após o seu falecimento, o pessoal que administra sua fundação também o escavou. Vocês podem ver aí o jardineiro os auxiliando, mostrando o local. E na parede norte, vemos alguns nichos, onde Ron White acreditava que foram colocadas as placas com as acusações dos crucificados. Daqui a pouco, vou falar sobre estes nichos. Lá na frente, vemos parte da plataforma que foi demolida. E aqui a oeste desta plataforma, o local onde Ron White escavou. Debaixo destes bancos, vocês veem um assoalho de madeira que cobre a escavação de Ron White. E que permanece intocada desde 2007, ano da última escavação. Daqui a pouco, vou falar sobre esta escavação de 2007. E mostrar imagens recentes destes locais. Eu acho muito interessante este episódio do jardineiro, pois ele foi o único que se dispôs a ajudar estas pessoas. Vejam que conexão interessante. A Bíblia diz que Maria Madalena foi ao túmulo de Yeshua, que fica a alguns metros deste local, e encontrou Yeshua ressuscitado. Mas ela de imediato não o reconheceu, pois pensava que estava falando com o jardineiro. Pois a Bíblia diz que no local onde Yeshua foi sepultado, havia um jardim. Nada é por acaso nos acontecimentos relacionados aos mistérios do eterno. Eu achei muito interessante esta citação bíblica a respeito de um jardineiro. E justamente um jardineiro aparece cerca de dois mil anos depois, no jardim da tumba, auxiliando este grupo a encontrar o local da crucificação do Mashiach de Israel, que morreu pelos nossos pecados. Que o eterno abençoe este humilde jardineiro, pois mais uma vez vemos Deus agir através de pessoas simples, sem diplomas ou qualificações acadêmicas. Agora esta senhora mostra uma fenda que surgiu nesta parede devido ao terremoto ocorrido na crucificação de Yeshua. Esta fenda, esta rachadura foi tapada pelo jardim da tumba, ocultando uma evidência bíblica de que este é o verdadeiro local da crucificação. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Mateus capítulo 27 versículo 51 E aqui vocês podem ver uma imagem mais próxima da rachadura, porém já preenchida. Se este não é o local da crucificação e se a Arca da Aliança não está abaixo deste local, por que eles escondem as evidências e até criam mentiras a respeito deste lugar e de seu descobridor Ron White? Deixo esta pergunta para vocês refletirem. Agora vou mostrar um vídeo de outubro do ano de 2021 filmado durante a reforma no local da plataforma. Vocês veem aí do lado esquerdo o deck onde Ron White escavou. É curioso que os opositores da obra do Eterno não filmam este local. Se vocês prestarem atenção, quando filmam aqui neste local, eles cortam o vídeo. Por que será que esconde este local? Deixo mais esta pergunta no ar para vocês refletirem. E lá no final do jardim, já não há mais a plataforma, pois foi demolida. Aqui eles colocaram uma divisória de madeira para as pessoas não ultrapassarem devido a reforma. E vocês podem ver que não tem mais a plataforma. Agora vocês veem a escarpa, onde tinha aquela aparência de caveira. E atrás da mureta, na parte de baixo, está a rodoviária árabe. Já fora do local da reforma, está o deck, a cobertura, onde Yeshua foi crucificado conforme Ron White constatou. Este é o local da crucificação. E abaixo dele está a arca da aliança. Vejam que o local da reforma é um e o local onde Ron White escavou é outro. Agora vamos mostrar o deck por dentro. E vocês vão ver que o local permanece intacto, intocado desde a última escavação em 2007. Vocês podem ver que não há neste local nenhuma escavação recente, conforme foi divulgado através daquele boato criado pelos opositores da obra do Eterno. O local, infelizmente, está sendo usado como depósito de materiais e ferramentas. Digo infelizmente porque é um local que poderia estar exposto ao público como local da crucificação de Yeshua, palco do maior acontecimento da história da humanidade onde ele deu a sua vida morrendo em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Mas o mais importante está debaixo deste assoalho de madeira. O que tem aí embaixo? Debaixo deste assoalho de madeira, a uns 6 metros de profundidade, lá embaixo, no nível do solo romano, solo da época de Yeshua, está o buraco onde foi fixada a cruz de Yeshua. Nos anos de 2005 a 2007, o pessoal que administra o museu de Ron White nos Estados Unidos, fizeram escavações neste local, sob a supervisão da IAA, Autoridade de Antiguidades de Israel, que controla o setor de arqueologia em Israel. Na parede vocês veem alguns nichos que daqui a pouco vou explicar o significado deles. Eles abriram este buraco e chegaram até o nível do solo romano, o chão da época de Yeshua, que está a uns 6 metros abaixo do solo atual. Lá embaixo, eles encontraram o buraco onde foi fixada a estaca, a cruz de Yeshua, conforme Ron White havia divulgado durante vários anos, até a sua morte em 1999. Nesta foto vocês podem ver o buraco já ampliado, pois eles o escavaram para pesquisas. Temos a foto original feita por Ron White na década de 80 desta mesma cavidade. Eles também tentaram chegar até a caverna onde está a Arca da Aliança, que fica a uns 5 ou 6 metros abaixo do solo romano, ou seja, em torno de 6 metros abaixo do buraco da cruz. Porém, como divulgamos no outro vídeo, o Eterno os impediu. No outro vídeo expliquei os motivos pelos quais eles não conseguiram chegar até a caverna contendo a Arca da Aliança e os outros objetos do templo. Depois confiram lá. Então pessoal, houve sim escavações posteriores neste local por parte da White Archaeological Research, ou Museu de Ron White, alguns anos após a sua morte. A última em 2007. Porém, eles não conseguiram chegar até a caverna da Arca da Aliança. Não é que escavaram e não encontraram a Arca da Aliança, conforme os opositores divulgaram, mas escavaram 6 metros abaixo do solo atual até o solo romano. Porém, não conseguiram chegar até a caverna da Arca da Aliança, ok? Segundo o testemunho de Ron White, os quatro anjos que guardam a Arca disseram a ele que estas coisas só serão confirmadas ao mundo no tempo em que o Império da Besta estiver atuando, impondo suas leis, leis contrárias à Lei do Eterno. Neste local, na parede norte, acima do local onde foi fixada a cruz de Yeshua, existem estes nichos onde Ron White acreditava que foram colocadas as placas com as acusações dos crimes dos crucificados. No caso de Yeshua, a acusação foi de que ele se declarou rei dos judeus. Por isso, foi escrito na placa acima de sua cruz a frase, Yeshua Nazareno, rei dos judeus. Aqui vocês podem ver Ron White em frente a estes nichos, na década de 80. E nesta outra foto, no mesmo local, com um de seus filhos. Acima destes nichos, no topo desta parede, podemos ver uma rachadura que se inicia no alto e desce até o solo romano onde está o buraco da cruz. No buraco da cruz, há uma rachadura que desce até a caverna da Arca da Aliança. Através desta rachadura, ocorrida devido ao tremor de terra na hora da morte de Yeshua, o seu sangue misturado com água acumulado no seu tórax escorreu devido ao ferimento da lança do soldado romano, até cair sobre o propiciatório da Arca da Aliança, fazendo assim a expiação pelos nossos pecados. Estima-se que tenha sido cerca de um litro a um litro e meio de sangue e água. Como demonstramos agora há pouco, o Jardim da Tumba preencheu a parte visível desta rachadura, ocultando do público uma evidência bíblica que demonstra que Yeshua foi crucificado ali. Após a última escavação em 2007, o Jardim da Tumba tapou toda a escavação com cascalho do tamanho de uma ervilha, e por cima colocaram este assoalho de madeira ocultando do público o local da crucificação. Mais tarde, eles colocaram o deck, a cobertura que permanece até aos dias de hoje. Desde então, o local ficou sendo usado como local de reuniões para turistas, que iam lá fazer orações e celebrações religiosas. Porém, a maioria não sabia e não sabe até hoje que debaixo deste assoalho está o local onde nossos pecados foram perdoados, através da morte do Mashiach e Yeshua. Pois não há nenhuma placa dizendo que ali é o local da crucificação, pois eles não reconhecem isso e, infelizmente, procuram ocultar do público em geral. Agora, pessoal, vou mostrar um vídeo recente deste ano, abril de 2022, feito após o término da reforma. E vocês vão ver como ficou. Vocês estão vendo aí a calçada que leva até ao final do jardim, onde havia a escarpa com a aparência de caveira. E do lado esquerdo, o deck onde Ron White escavou, ok? Vou acelerar o vídeo para ganharmos tempo. E vamos direto ao local onde havia a plataforma. Bom, aqui é onde tinha aquela plataforma, onde as pessoas subiam para ver a escarpa com a aparência de caveira, ou seja, o Golgotha mencionado na bíblia. No lado direito, eles estão fazendo uma cobertura, onde abrigará cerca de 90 pessoas sentadas. Tem uma foto aí mostrando como era a aparência desta escarpa no passado, no século 19. Havia uma estrada de terra que passava em frente a este local. Hoje está asfaltada, é uma avenida. Temos um vídeo sobre este assunto aqui em nosso canal. Os romanos costumavam crucificar as pessoas em vias públicas para servir de exemplo aos demais para que pensassem duas vezes antes de se rebelarem contra Roma. Era uma estratégia deles. Lá embaixo vemos a rodoviária árabe e à esquerda a escarpa. Aqui neste local onde havia a plataforma é que disseram que escavaram 15, 16 metros de profundidade e não encontraram a Arca da Aliança. Jamais iriam a encontrar, porque Ron White nunca escavou aqui, portanto não teriam como encontrar a Arca neste local. Ron White escavou lá atrás, no deck, conforme demonstramos e conforme vocês podem ver aí na imagem circulada. Agora vocês veem aí uma imagem mais aproximada do deck, diferenciando os dois locais, onde Ron White escavou na década de 80 e onde houve a reforma no local da plataforma, próxima à rodoviária árabe. Então, meus irmãos, tá aí mais uma mentira do diabo desmascarada. Peço que compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas, a fim de que mais pessoas saibam da verdade. Quem quiser saber mais sobre a descoberta da Arca da Aliança, temos vários vídeos sobre este assunto aqui em nosso canal na playlist Arca da Aliança, ok pessoal? Chegamos ao término deste vídeo, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Shalom. E aí